Estourado de Aço 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 O delegado chegou, o cadeia expandida, eu quero as perigosas, eu quero as atrevidas, eu quero a mais gostosa, eu quero a quica, 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 qu O delegado chegou, oh cadê as bandidas, o delegado chegou, oh cadê as bandidas, eu quero as perigosas, eu quero as atrevidas, eu quero as mais gostosas, eu quero o ar. O delegado chegou, oh cadê as bandidas, o delegado chegou, oh cadê as bandidas, eu quero as perigosas, eu quero as atrevidas, eu quero a mais gostosas, eu quero o ar. Quica, 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 minha, quica, 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 quica Fora de asma irmã! É melhor um copo na mão do que um aliançadelo Algema é pra bandido, eu nasci pra ser solteiro É melhor um copo na mão do que um aliançadelo Algema é pra bandido, eu nasci pra ser solteiro É pra tocar o paredão A minha mãe vive reclamando Que eu tô solteiro e não penso em namorar Ela mandou eu tomar juízo Mas quando eu tô bebendo eu não gosto de misturar Nem beleza era barra, mas ela não me deixa O garço trouxe uma cerveja Que bom que eu acordei Minha futura esposa já virou foi minha ex É melhor um copo na mão do que um aliançadelo Algema é pra bandido, eu nasci pra ser solteiro É melhor um copo na mão do que um aliançadelo Algema é pra bandido, eu nasci É melhor um copo na mão do que um aliançadelo Algema é pra bandido, eu nasci pra ser solteiro É melhor um copo na mão do que um aliançadelo Algema é pra bandido, eu nasci pra ser solteiro A minha mãe vive reclamando Que eu tô solteiro e não penso em namorar Ela mandou eu tomar juízo Mas quando eu tô bebendo, eu não gosto de misturar Nem beleza era barra, mas ela não me deixa Pedi um guaraná, o garço trouxe uma cerveja Que bom que eu acordei Minha futura esposa já virou foi minha ex É melhor um copo na mão do que um aliançadelo Algema é pra bandido, eu nasci pra ser solteiro É melhor um copo na mão do que um aliançadelo Algema é pra bandido, vem, vem, vem É melhor um copo na mão do que um aliançadelo Algema é pra bandido, eu nasci pra ser solteiro É melhor um copo na mão do que um aliançadelo Algema é pra bandido, eu nasci pra ser solteiro E vai no chão novinha E vai no chão novinha E vai no chão novinha A novinha misturou bebida e paredão A novinha misturou bebida e paredão Ela ralou, ela desceu, ela que ficou bubu no chão Ela ralou, ela desceu, ela que ficou bubu no chão Novinha misturou bebida e paredão A novinha misturou bebida e paredão Ela ralou, ela desceu, ela que ficou bubu no chão Ela ralou, ela que ficou bubu no chão E vai no chão novinha 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 É bom lhe dar uma decidinha E vai no chão novinha E vai no chão novinha E vai no chão novinha É bom lhe dar uma decidinha E vai no chão novinha E vai no chão novinha E vai no chão novinha A novinha misturou bebida e paredão Ela ralou, ela desceu, ela queimou bubu no chão Novinha misturou bebida e paredão Ela ralou, ela desceu, ela queimou bubu no chão E vai no chão novinha, e vai no chão novinha É pra lhe dar uma decidinha e vai no chão novinha É pra lhe dar uma decidinha e vai no chão novinha É pra lhe dar uma decidinha e vai no chão novinha É pra lhe dar uma decidinha e vai no chão Que eu quero você Teu inveja do seu namorado Aquele palhaço Não soube te dar valor O que eu faço pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o seu para brilhar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou carro e dou comida Te entrego a minha vida Mas tudo com seu nome Só não largo a bebida Eu sou para brilhar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou carro e dou comida Te entrego a minha vida Mas tudo com seu nome Só não largo a bebida Bora sair do peixe, patrão! Vem, 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 vem! O quanto tempo que eu quero você Eu tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não soube te dar valor O que eu faço pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer É só dizer Não soube te dizer Não soube te dar valor Não soube te dar valor É só te dar valor É só te dar valor O que eu quero você Eu tenho tipo de creativity Ela pensou que ia me enganar Com carinha de santa, ré com a cade do lar Mas se deu mal, comigo não rolou A escola que ela veio Eu fui professor, tu quer dinheiro Vai trabalhar, eu não sou teu pai Para de bancar Amanheceu, pode ir embora Já tenho o vento esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho o vento esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Com carinha de santa, ré com a cade do lar Mas se deu mal, comigo não rolou A escola que ela veio Eu fui professor, tu quer dinheiro Vai trabalhar, eu não sou teu pai Para de bancar Amanheceu, pode ir embora Já tenho o vento esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho o vento esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tenho o vento esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Já vou no swing e vem Não era pra ser, mas pode ir Não era pra ser, mas pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Não era pra ser, mas pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Não tem depois Começou tudo Foi, logo que o sol se pôs Me apaixonei com Deus Falou, eu posso, eu deixo Quando vi já era ser Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a planta flor Só quero ir se você for Não tem depois Quando vi já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo No teu abraço E quando não vi Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo No teu abraço Não era pra ser, mas pode ir Agora não tem depois Começou tudo Foi, logo que o sol se pôs Me apaixonei com Deus Falou, eu posso, eu deixo Quando vi já era ser Cafézinho, pão e queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a planta flor Só quero ir se você for Quando vi já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo No teu abraço E quando vi já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui posar logo No teu abraço Jorna na brega Jorna na brega Eu acho que me apaixonei pela primeira vez Te juro não foi combinado, mas aconteceu Foi um amor proibido, um amor sem juízo Que dói no peito Sabe que sempre lutei, mas fui sempre vencido Não tem mais jeito Parece Julieta e Romeu Esse problema hoje é meu e seu Parece Julieta e Romeu Esse problema hoje é meu e seu Eu acho que me apaixonei pela primeira vez Te juro não foi combinado, mas aconteceu Um amor proibido, um amor sem juízo Que dói no peito Sabe que sempre lutei, mas fui sempre vencido Não tem mais jeito Oh, 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 oh Parece Julieta e Romeu Oh, 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 oh Esse problema hoje é meu e seu Oh, 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 oh Parece Julieta e Romeu Oh, 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 oh Esse problema hoje é meu e sei